Sorrisos, aperto de mão, conversas, abraços, carinho, alegria de quem já viveu muito e que ainda tem muito a viver. Foi isso que Jaqueline Cassol encontrou em cada cidade que esteve visitando nesses quase quatro anos. Ouviu histórias e contou as suas nas caminhadas, reuniões, praças e no meio da rua. Uma história de vida limpa. Sentiu a coragem de homens e mulheres que vencem desafios todos os dias. Sentiu no coração que a mulher rondoniense vive um novo tempo. Tempo de consciência da própria força, do poder que cada uma carrega para transformar realidades em qualquer lugar. Assim, Jaqueline Cassol mostrou quem ela é. Uma advogada que tem a política como missão. Jaqueline Cassol contou nas conversas e programas de rádio e TV o que ela vai fazer por nossa rondone. Na saúde, educação, segurança e para gerar emprego e renda. Jaqueline Cassol acredita que podemos fazer política de um jeito diferente. Ela vai ser a sua voz. A voz de todos os rondonenses. Jaqueline Cassol. Mulher de palavra. Valeu. A CIDADE NO BRASIL